Música Na verdade são 33 anos, a última foi em 1990, é uma satisfação imensa. Estamos recebendo aqui 16 estados do norte e do nordeste, onde independente da participação, o nosso objetivo principal é o fomento da nossa região. Com certeza, através dessa Copa, o ciclismo de Rondônia, eu acredito da região, inclusive do Acre, do Amazonas, eles vão crescer justamente por causa dessa Copa. Então ela tem uma importância muito grande, não só para nós ciclistas, mas como a população dos estados do norte e do nordeste. Música 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 É um prazer para a gente estar aqui em Rondônia realizando essa Copa no norte. Acredito, não sei quando teve uma Copa em Rondônia, na verdade, eu já nem estava na CBC, olha que eu estou há 12 anos trabalhando na Confederação. É um número de participantes muito bom, a gente está tendo aí um número recorde de participantes para a região norte, o que é muito legal, mostra o desenvolvimento do ciclismo das regiões norte e nordeste. E a gente tem aí três dias de competição, que eu tenho certeza que serão emocionantes, num circuito legal, a Federação de Rondônia se preparou para realizar esse evento e para proporcionar o melhor possível para todos os participantes. Então acredito que vai ser um evento, um evento do nível, é que tem que ser, do nível Copa Norte e Nordeste. Música Sem dúvida, é uma emoção muito grande, uma expectativa também muito maior, 27 atletas hoje na nossa seleção, então um feito histórico aí para a nossa Federação aqui. Quero agradecer aqui a todo o apoio, primeiramente a Deus, porque nada sem Ele acontece. E os apoiadores, né? A gente tem a Secretaria do Estado de Educação e Esportes, temos a Roda Viva, a Starbox e muitos outros apoiadores que abraçaram essa causa e hoje a gente está aqui para fazer uma boa Copa. Música 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 Música